Rapaziada, hoje o pai tá onde eu comecei, na turma da repita, hein? Esse aqui foi a primeira turma, você chega aí, né gente, chega aí Esse homem aqui, esse homem aqui foi o primeiro cara que me vendou o bate-bola Mas aí, tô sentindo falta de dinheiro até hoje Eu lembro, bate-bola da morangueira, morangueira, morangueira Rapaziada, ele é o ano saindo de bate-bola Morangueira, Disney, Disney, da Disney Da Disney, da Disney, da Disney Só rapaziada que as fudas, só rapaziada que as fudas Fala pro negócio, tá com salvo Esse aqui é a relíquia do arrepi, mano Primeiro bate-bola que ele saiu, eu que me vendi pra ele Me matou Esse outro aqui, ó, vem A aventura é com esse homem aqui, fomos tomar um banho de rio de bate-bola Os cria vai buscar os Atrás tem que estar o fogo Escrito acima de tudo Só pitbull doutrinado Treinado, treinado e capacitado Somos melhores que ninguém Somos apenas os mais Vocês que falam de mim Grava bem e me escuta Esse ano vocês são dosos Nem tenta com a minha É o gordinho que comanda o bloco inteiro Nós é fogo Então tu mantém o respeito Sombrinha brilhando muito Nós estamos prontos pra guerra Se assustou com boazão Então sai da nossa É o gordinho que comanda o bloco inteiro Nós é fogo Então tu mantém o respeito Sombrinha brilhando muito Nós estamos prontos pra guerra Se assustou com boazão Então sai da nossa Vai com ele Vai com ele Corre a punho Vai de frente Aquele maluco ali Pode gravar Pode gravar E o da pensão Falou que o bate-bota Rebelde dele São 98 cores diferentes Quem tiver 98 cores Pode ir ele e punho Na minha direção Porra Cadê o esquerdo Antes de queimar meu mar Porque malfina o primeiro Cadê o esquerdo Antes de queimar meu mar Porque malfina o primeiro Cadê o esquerdo Porra Você malfina o primeiro Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Eu e ele da base Eu e ele da base Ela correu 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 da base pra caralho Você me deu um raro Não discute comigo Tu paga pra vacilar Tu tá pensando o que Eu não vou e vou Bolso Bolso Conexão é bolso Que amor da talenta Nós vamos Vai cair Porque eu já tô te avisando Tô par do fogo Puro Vai cair Porque eu já tô te avisando Já tô te avisando Já tô te avisando Conexão é bolso Fica em casa 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 Eu bati mais de cem Eu bati mais de cem Pô É Eu bati mais de cem 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 Valeu Tem várias turmas aqui Tá ligado Então o bagulho é maneiro É pra frente Satisfação total De poder estar trazendo Que hoje pra vocês aqui Geralmente sempre trago Muita turma do Rio E hoje estou fazendo Trazer aqui a turma Da onde eu moro Então isso pra mim é uma satisfação danada Obrigado aí Tamo junto Eu sou a rapagada da fogo-puré Pelo convite Valeu mesmo Não é cada E aqueles piques né pai É couro com coça Meu tio Você é o que Fim Caralho Você é o que Mas o final é o que Fundo velho Coisa Eu voltei Final é de todos A surpresa A surpresa A surpresa Você é o que A surpresa A surpresa Você é o que A surpresa A surpresa, sabe descarregou o pequenininho. A surpresa. Já dizia Felipe Rett. Se tá difícil pra malandro, imagina pra Otávio. Boa. Aqui não é todos. Rapaziada, hoje o pai tá onde eu comecei. Na turma da repita. Esse aqui foi o primeiro da turma. Você chega aí, né? Chega aí. Esse homem aqui foi o primeiro cara que me vendou o bate-bola. Mas aí, tô sentindo falta de dinheiro até hoje. Eu lembro. Bate-bola da moranguinha. Da moranguinha, da moranguinha. Só o rapaziada que as fudas. Só o rapaziada que as fudas. Fala tu negócio. Tá um chute. Esse aqui é a relíquia do arrepio. Pô, primeiro bate-bola que ele saiu. Foi eu que vendi pra ele. Me matou. Eu matou. Eu me deu bate-bola a zero. Eu me deu bate-bola a zero. Eu me deu bate-bola. Esse outro aqui eu dei. Aí vencei com esse homem aqui. Fomos tomar um banheiro de bate-bola. Vamos lá. Roubaram o bate-bola. levaram, roubaram 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 vem cá vem cá vem cá esse aqui também é da religião estamos juntos ele vai chegar você vai virar você lança a musiquinha não é ele vai virar vamos nos conversar eu mandaria um papo reto o dançar desse escudão o galã de falsidade o daio nosso de bom quer descurrar seu acaso sabe quem vai se entender a animação é como dar e o molde nós tô chamando É só papo de intriga Fala que não passa por Fazer de tomar barriga Nosso vice-presidente aí, mamão Dá uma palavrinha aí, que inscria aí Ué, palavrinha inteligente Esse ano, pode uma vez na troca Vai estar na pista, porque ele fica É bonitão E quem duvidar, acorda a gente na avenida A maior troca da pista Pode anotar Turma da repí Então, rapaziada, enquanto nós estamos aqui Como é que a galera está empolgada lá do seu lado Não, 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 não Ouro com o corte, mas fácil O que é que isso é cria-nossa, tá? Não, eu vim daqui, eu vim daqui Foi aqui que eu comecei Foi aqui que o pai começou Então, não já está pagando Mas nem que agora a galera está reunindo aqui em geral Para tirar uma fotinha Por causa daqueles piques aí, aquelas coisinhas, né? Meu nome da dinâmica É a bomba do povo Como você não vai ter Fogo puro Abalo veniza com muita fé em Deus Bondido, espeto, só menor, revoltado Sofremos golpe de estado, mas hoje estamos aí E na avenida nós vamos desfilar E quem não for a favor Então trate de ralar E os alemão Começaram a rir A tampa da cena tá presente, tá? Não, não A tampa da cena tá presente, tá? E alguém fechar Adolescente, criança, senhor e senhora Não somos arrogantes Mas pode falar E só quem fecha com fogo Joga a sombra em afuada E pra completar Nossa felicidade Além do mais bonito Somos donos da cidade Tranquilidade A cidade é nossa E nada mudou Nós quer o trem bala mesmo, tá ligado? Nós quer o controle Fogo puro Abalo veniza com muita fé em Deus Bondido, espeto, só menor, revoltado Sofremos golpe de estado, mas hoje estamos aí E na avenida nós vamos desfilar E quem não for a favor Então trate de ralar E os alemão Começaram a recuar Quando ficaram sabendo Que o Matheus em que tá lá Bordinho é maneiro E geral quer fechar Adolescente, criança, senhor e senhora Tu ganha pra vacilar Tu tá pensando o quê? Botou no fogo, meu dó Você vai se fazer E rachando a cara E te arrumando o caú Você vai se arrumando a cara Que a sua hora chegou Vai cair Porque eu já tô te avisando Copa do fogo puro Meu dó de todo ano Vai cair Porque eu já tô te avisando Já tô vendo os a cara Se chorando, se espantando Vai cair Porque eu já tô te avisando Já tô vendo os a cara Se chorando, se espantando Eu já tô te avisando Eu já tô te avisando Eu vou voltar na rua Pesadão Cada um com a sua sombrinha Enfeite de mão Ela na avenida Que briga embora Disposição e zoação Os fria tem de sobra Um recado Para ninguém Que abençoa Eu já tô te avisando Eu já tô te avisando Eu já tô te avisando Eu já tô te avisando